As pessoas falam assim, ah, o D é de resultado. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Os quatro são de resultado. Os quatro. O que muda? O que cada um chama de resultado. Então, por exemplo, o que um D chama de resultado? Ele chama de resultado conquista. O que é resultado pro I? Relacionar. Relacionamento. O que é resultado pro alto S? Pra um alto S, não é conquistas, não são relacionamentos. Não é isso que ele busca. O que ele busca? Resultado pra ele é harmonia. Se ele consegue gerar harmonia em um ambiente, ele teve resultado. E o que é resultado pra um alto C? Pra um alto C, resultado é o mesmo que estrutura. Se eu tenho um ambiente totalmente estruturado, eu tenho resultado. Então, observe essa história de dizer, ah, o alto D é o cara do resultado. Não é. Os quatro são de resultados. E o que muda é o que cada um chama de resultado. E aí você vai começar... Isso a gente trabalha muito dentro da nossa formação em coach. O que a gente faz dentro da nossa formação? A gente linka muito perfil comportamental com crenças e com valores. Naturalmente, os perfis comportamentais, cada uma das dimensões, ela tem predisposições para crenças fortalecedoras, tem predisposições para crenças limitantes e tem predisposições para valores. Então, ele observa a complexidade deste processo. Por que é importante a gente entender isso? Porque é o seguinte, o D, ou os altos D, eles possuem até paradigmas fortalecedores meio que comum, meio senso comum dessa tribo. Bem como as crenças limitantes dessa tribo existe um senso comum. Aí você fala, ah, 100%? Não, nada é 100%, porque nós estamos falando de humanas, não estamos falando de exatas, ok? Então, não é 100%, mas você consegue ver um traço de paradigmas limitantes e fortalecedores meio que comum entre esses indivíduos. Também você consegue ver valores comuns dentro desses indivíduos. E assim sucessivamente. Quando a gente vai para um processo de coach profundo, e aí a gente analisa isso dentro da nossa metodologia de coach, que é justamente para observar o seguinte, peraí. Se valores é a fonte de motivação do indivíduo, aí eu te pergunto, qual é a importância de nós entendermos quais são os fatores motivacionais do indivíduo antes dele partir para a execução dos seus planos de ações para chegar no seu estado desejado? É de suma importância. E aí a gente analisa o seguinte, se valor é o que motiva e crença é o que gera ou não permissão para o indivíduo agir, Então vamos analisar aqui. Valor motiva, ok? Valor motiva e crença permite. Se eu não analiso isso, muitas vezes o meu coach não tem permissão para agir e muitas vezes ele não tem motivação. Quando a gente conecta essas duas coisas com o perfil comportamental, a gente tem um traço comum dentro dessas dimensões. Ah, Súlio, esse traço é 100? Óbvio que não. Mas ele vai chegar bem próximo de uns 80% em todas as dimensões. Quando ele chega perto de 80%, o que eu quero dizer? A metodologia já tem uma consistência muito significativa para que a gente possa perceber 80% das crenças limitantes, 80% das crenças fortalecedoras e 80% dos valores. Então a gente já larga com quilômetros na frente para conseguir apoiar o indivíduo para o alcance do objetivo dele. Então quando a gente fala de avaliação de perfil comportamental, é algo extremamente importante porque ele traz a base basicamente do DNA do indivíduo, de como ele tende a funcionar. E a partir dessa percepção, a gente consegue apoiá-lo muito significativamente.